A Frente Nacional de Prefeitos encerrou mais uma reunião anual em Brasília com debates sobre temas prioritários, como a reforma tributária. O evento contou com a presença de ministros e do presidente Lula, que deu posse à nova diretoria da instituição. No encerramento da reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a volta das relações federativas no Brasil e a importância do trabalho em conjunto. Eu não acredito que um presidente possa governar sem ouvir governadores e sem ouvir prefeito. Não acredito. Acho que a gente tem que entender que trabalhando separado a gente é muito fraco. Trabalhando junto nós somos muito fortes. Lula aproveitou o evento com prefeitos para conhecer a réplica da Sala das Cidades e Estados da Caixa Econômica Federal. Um espaço para que governantes tenham maior facilidade para apresentarem projetos e solicitarem recursos. No encontro anual, representantes de prefeituras de todo o país também debateram sobre as principais demandas com ministros de Estado, incluindo a reforma tributária. Todos nós queremos a reforma tributária, mas nós queremos uma reforma tributária que não prejudique os municípios e que os municípios não sejam penalizados perdendo o poder. Considerada prioridade para o governo, a reforma tributária preocupa alguns prefeitos e governadores que temem perdas de receita. Além disso, por se tratar de uma modificação na Constituição, a PEC precisa ser aprovada na Câmara e no Senado. Para buscar a aprovação, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira que o governo está debatendo a proposta em diferentes frentes. Estamos criando um ambiente positivo para aprovarmos a reforma tributária no Congresso Nacional, exatamente por não ser um tema da base do governo. Ser um tema com o qual a gente pode conversar com o PL, podemos conversar com o PP, com republicanos, com outros partidos, com o PSDB que não se declaram, não indicaram quadros para o governo, mas que sabem que esse é um tema importante para o Brasil.